Em Amapô, não faça louca e pague meu aqué. Deixe de aqui, senão eu puxo o teu pico-mão. Olha a novidade na prova do Enem desse domingo. Nada mais, nada menos do que o pajubá, um dialeto utilizado pelo público LGBT. E o que me chamou a atenção aqui foi uma das expressões, a cuenda, que é uma gíria usada para uma prática das drag queens. E eu vou deixar alguém que tem mais conhecimento explicar para você. A cuenda, porque tudo vai estar guardado aqui dentro. Tanto o pinto, quanto os testículos. Você coloca tudo aqui dentro, puxa para trás e prende. A virilha vai ficar lisinha. Então, segundo o MEC, é isso que os nossos jovens precisam saber para fazer uma boa prova no Exame Nacional de Sino Médio. Precisam entender um pouco de pornografia, de práticas homossexuais bizarras. E também, os nossos jovens precisam estar familiarizados com o dialeto que é usado nos lugares de prostituição. A cuenda, porque tudo vai estar guardado aqui dentro. Senhor Ministro da Educação, em nome das famílias de bem do Brasil, nós exigimos respeito aos nossos jovens. Nós não suportamos mais essa doutrinação. Graças ao nosso bom Deus, essa brincadeira está acabando. Em 2019, teremos um presidente conservador e um exército do bem que o povo elegeu nos diversos estados do nosso Brasil e aqui também, em Pernambuco, para lutar contra essas canalices. Vamos juntos. Em defesa da família. Crendo que os nossos jovens, muito em breve, aprenderão literatura de verdade.